Tudo não passou de um engano que aconteceu entre nós Repetimos tantas mágoas, tantas falas em ninhas Apenas virou uma bola de neve que não dá pra encontrar O começo deste texto para terminar a história Que revirou nossa cabeça Que desmanchou talvez um final feliz Meu bem, te escrevo esta carta pra dizer Que gosto muito de mais de você E tô atenta pra não colocar ponto no fim E sei o quanto torce pra isso acontecer Recomeçar e poder escrever de um jeito diferente do início até aqui Porque o futuro espera nossa história E os planos começam no agora Destino eu confio em você Pra não nos perder Tudo não passou de um engano que aconteceu entre nós Repetimos tantas mágoas, tantas falhas em ninhas Apenas virou uma bola de neve que não dá pra encontrar O começo deste texto para terminar a história Que revirou nossa cabeça Que desmanchou talvez um final feliz Meu bem, te escrevo esta carta pra dizer Que gosto muito de mais de você E tô atenta pra não colocar ponto no fim E sei o quanto torce pra isso acontecer Recomeçar e poder escrever de um jeito diferente do início até aqui Porque o futuro espera nossa história E os planos começam no agora Destino eu confio em você Pra não nos perder Tchau